oi pessoal tem que vocês aqui em fala no canal das games com mais vídeo de roblox e acho que short é algo assim op então vamos lá vamos estar tentando passar aqui neste novo op tem como cortar caminho e esse novo op é muito top e amor muito top esse novo op tá muito top então vamos lá eu caí igual a gente tem que coletar blocos com esses blocos a gente constrói pontes que legal já venceu cinco feces né tem como expectar eu vou ficar aqui não eles trapacearam para conseguir aí olha quem venceu eu fui eu fui eu fui eu que venci com o boneco que tá aqui o meu então fui eu o meu não é chicante é o meu beleza começando então vamos lá vamos tem vários tipos de mapas mano esse jogo tá muito top opa velocidade peguei aqui ó lei a gente vem aí beleza eu tô pensando em cortar caminho isso que eu tô pensando eu tô pensando nisso cara meu amigão eu tô cortando um caminho que meu deus cara e olha que eu ainda tô na frente né é agora que os blocos vão ter que ter assistido seu ser humano e e e e e e e e e a a e e e e e não você ficou em último nem fez não ficou em um tá 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 desculpa desculpinha o quê o cara meu deus o cara tá voando agora eu entendi porque eu comecei a foto nata Antes do vídeo começar Olha aqui, eu tô com um pet chapele Beleza Entendi tudo E agora? Que eu entendi tudo Obrigado por construir a ponte pra mim, cara Cortei um caminho E eu tô ruim agora Eu vou indo todos os blocos que ela vai gastando Dessa menina Enquanto isso, agora é você, Ani Será? Mas que eu vou vencer Não! Vocês já me passaram Cortando o caminho É, Ani E agora? Você? Agora eu vou ficar super rápido Vocês podem vencer Ô, Léo Se eu ficar em primeiro Ah, mas se estão achando que vão vencer Estão encarnando Ah, não Não Venceu Ah, eu vou ficar pelo menos em terceiro Nem fém Nem fém que não tem Nem fém que não tem Que eu ia ficar em terceiro de qualquer forma Me respeite Ah! Meu Deus! Eu tô voando! Niel Niel Vamos para mais uma partida, mano Que esse jogo tá muito top Tô com bastante bloco chat inicio, ó Tá uma escurradada de caminho aqui Sempre é bom Ó, beleza Eu tô tentando ser esperto, cara Niel? Niel? Meu Deus! Eu tô muito na frente Opa, que eu ainda parei pra olhar pra trás? Ih, agora, Ani Léo Tu parou pra olhar Léo, Léo Vamos lá O quê? Que combinado? Não tem combinado, não Eu vou acerar Isso sim Ah, não Nem fém que não tem Que tem pessoa ainda Tentando me passar Nem fém Nem fém Nem fém que eu fensei Eu tô rindo No final Eu que fiquei primeiro E terminei Ah, não Fiquei com metade Ela tem mais Ela que tinha mais blocos Que ficou Meu Deus Eu perdi muito tempo Com caçadiço Mas, Sakura Olha Que eu Sou esperto Eu sou muito esperto E olha É, tá aí Por quê? Porque eu deixei Que eu sou muito legal Nossa, que eu tenho Uma cortada De caminho Suprema Vai, tá Vai, tá Tem que tá Teu Mano Eu acho que o Anitta Ficou em primeiro Cara Eu não sei Ah, eu vou ficar Em terceiro Pelo menos Você não merece Ficar em terceiro Você tem que ficar Em quarto mesmo Isso que é justiça Nossa Ela terminou Com zero blocos Nossa Agora eu tô Até Meu Deus Ela não fez nada Para a partida Ela ficou em segundo Ah, Niel Ah, Niel Já peguei Já vou cortar Niel, Niel O meu objetivo É pecar bastante bloco Porque depois Eu tô mais cortado De caminho Em qual A chuta Muito Aqui Eu faço isso E aí eu não perco Tanto tempo Aqui Uma curva Que eu ia demorar Bastante tempo Eu não perco Tanto Aqui Aqui é até pão Tem parte Que é pão Sair isso Mano Opa Deixa Deixa ela Olha 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 Eu Mano Meu Amigo E no final Eu ainda consegui Mano Se eu vencer Vai ser muito épico Porque Mano Eu fiz uma estratégia Muito boa De quanto ia acabar Os blocos Ok Já vou escrever Para ele É que agora Tá um pouco difícil De escrever Para o Luca Que eu venci Nossa Foi muito estratégia Mano Eu sou o rei Da estratégia Tá bom Vai avisar Para o Luca Que eu estou gravando Vamos para a última Partida do Tchini Última partida Do Tchini Não Última partida Do vídeo Mano Eu venci Quantas vezes Três O Daniel Venceu seis É injustiça O Daniel Jocou mais Que eu Por isso Eu vou ser esperto E olha o que Que eu vou fazer No final Eu fiquei Eu fiquei Com bastante Bloco E eu ainda Mitei bem Porque Mano Agora eu tô bom Né Ah tá bom Sei Aqui Já tô até te passando Aí a gente vem aqui Porque bloco Nunca é demais Aí Aí a gente vai Olha Olha Eu vou ser Muito esperto Porque Olha o que Eu vou ser Eu interligo Com ele Para não perder Tanto bloco E é só Eu seguir ele Agora Porque aí Ele vai dar Uma traçada Beleza Beleza Mano Mentira Agora eu não posso Cair Me respeita Mano Caraca Eu venci Eu venci Com zero Plocos Mano E olha Olha a mala De quanto O Luka Vai gravar Então o salve É pro Luka Mano Vamos pra Não Essa vai ser A última Do vídeo Tá Porque depois Tessa Merece até outra Porque depois Mano Olha isso Eu sou Que tenho Mais blocos Isso aqui Play Aí O meu plano É isso Me arremessar Pra cá Não Não aconteceu Então a gente Vai ter que cortar Caminho Pra faler O arremesso Que não foi tato Aí Tem um arremesso Ali A menina Tem um monte De bloco Eu vou usar Ela Pra me achutar Vamos Não quer me achutar Então eu mesmo Me achuto Eu mesmo Me achuto Ó Me respeita Mano Me Respeita Eu venci Cinco Versos Em um vídeo Em seis partidas Eu acho Mas Bom pessoal Deixe seu like Se você é novo No canal Se inscreve Ative o sininho Mas é isso Mais Bom pessoal Chegamos a notar Mais um vídeo Quem se inscreve No canal Forte Agradeço A todos E até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau Pessoal Tchau 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 Obrigado.